E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Xena, Wild Princess, vamos aí a terceira parte aí da série. Vamos aí a mais duas missões. Caramba, já começamos a dar adrenalina aqui. Ah, olha aqui que droga, mano. Já tinha um negócio secreto lá em cima. Vocês viram lá onde que tem outro, ó. Ah! Ah! Ah, miseráveis. Meio ruim de subir aqui, mano. Ah! 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 Tchau, tchau. Eu esqueci como é que atira o laço. Faz um tempinho que eu gravei a parte passada e me esqueci dos comandos do jogo. Tchau, tchau. Caramba! 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 era isso aqui mesmo, agora tem mais um negócio aqui estou vendo soldado aqui mas só estou escutando barulho ali, vou matar esse miserável, que troço bugado esse terreno, meu deus depois quando não tem inimigo mais, aí ativa essa parada esse negócio é bem ruimzinho de atirar essa parada é bom demais de atacar correndo, vou só dar uma recapitulada aqui, ver se não deixei nada para trás olha aqui ó, negócio escondido no meio do arbusto, acho que aqui não tem mais nada cara achei bem meio, meio bugado essa missão aqui vixi mano eu não sei o que é que está atirando em mim, flecha eu posso ativar isso aqui ó, apertando select caralho meu troço é muito estranho isso aqui nossa tem a, tem marimbonda ali parece vou ativar uma parada dessas aqui mano, aqui ó 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 Ah, eu acho que tem alguma coisa a ver com essas abelhas aqui, marimbondas, não sei o que que é isso aqui. Aqui, ó. Agora, eu não sei, mano. Isso. Olha lá, olha lá, era isso mesmo, mano, show de bola. Aí sim, mano, muito bom. Vamos embora para o próximo nível. Valerians, Valerians, Castle. Por aqui. Peguei um buff de defesa aqui agora, ó. Esses buffs, o cara tem que usar tudo nas missões, porque eles desaparecem. Mano, atacar os inimigos correndo é muito bom. Ajuda demais. O jogo tem uma câmera meio burra. É bem ruimzinha a câmera desse jogo, mas... Tem um esquema aí para conseguir enxergar melhor. Tem que usar muito R1, ó. Agora, eu tô passando o rodo aqui, mano. Peraí aqui, ó. Eu não vejo nada. Não vejo nada. Catapulta! Eu amo catapultas! Aí forçou, mano. Cara, eu tenho a dúvida de que tem alguma coisa pra cá, mas eu acho que não. É um precipício isso aqui, mano. Eu tenho a dúvida de que eu vou fazer. Eu tenho a dúvida de que eu vou fazer. Eu tenho a dúvida de que eu vou fazer. eu tenho que ver agora como é que eu vou passar aqui mano eu vi ó cara, tem alguma coisa que eu sa... ah é, é na corrente bom, é isso aí galera, então vou estar encerrando aí a terceira parte da série de Channel Iron Princess, espero vocês terem curtido a gameplay e até a próxima